Ação imediata de volta e vamos ver agora como ficou um caminhão na cidade de Corumbataí após pegar fogo, veja só. O caminhão carregado de areia trafegava pelo anel viário no cruzamento da avenida 3 em Corumbataí, quando as chamas começaram. De acordo com informações, o motorista, ao perceber, conseguiu pular da cabine do veículo e sair sem nenhum ferimento. Ele tentou conter o fogo com o extintor do veículo, mas as chamas se alastraram, destruíram toda a parte da frente e só foram combatidas com a chegada dos bombeiros. A polícia militar também trabalhou na ocorrência com o isolamento da área. O incêndio teria sido motivado por problemas mecânicos. Olha, e agora um flagrante no trânsito registrado pela nossa equipe de reportagem. Foi na estrada que liga o bairro Bom Sucesso, uma cena com alto risco de acidente. O caminhão segue sentido o bairro centro. O motorista não percebe a presença de três adolescentes que se arriscam segurando na traseira do veículo, que trafega por uma via movimentada e considerada de grande perigo. A estrada Rio Claro e Peúna, altura do bairro Bom Sucesso, é de mão única e já foi cenário de acidentes, inclusive fatal. Mesmo assim, os jovens não temem o risco e por um longo percurso ficam segurando a rabeira, enquanto outros veículos fazem ultrapassagem. Veja novamente a irresponsabilidade dos ciclistas. Olha, alto risco de acidente mesmo, com perigo até de perder a própria vida. Mas os jovens, pelo visto, não temem, né? Você viu como foi mostrado aí? O caminhão trafegava na subida da via e o pior, quando isso acontece, o motorista não consegue nem perceber a presença desses irresponsáveis. E aí, se acontece um acidente, ainda vão criticar o condutor, que ainda corre o risco de ser considerado culpado. Agora, já mostramos várias vezes aqui que esta via é perigosa, é movimentada e ver a atitude como esta nos deixa indignados. Porque, como a gente diz, muitos acidentes podem ser evitados e depende muito da nossa parte. Ainda bem que aí não aconteceu nada de grave, mas olha, fiquem alerta, porque é perigoso para todos nós que estamos trafegando pela via. E, inclusive, ali não foi a responsabilidade só dos ciclistas, não, que estavam na rabeira do caminhão. A motociclista também faz aí uma ultrapassagem pela direita, no carro da equipe de reportagem e vai cruzando ali pela via. Outro perigo. E esse trecho é muito perigoso e falta aí a responsabilidade das pessoas. Infelizmente, mais um flagrante no trânsito. Olha, uma outra situação que preocupa, dá só uma olhada. Veja como está este poste quase chegando ao chão e não é de hoje, viu? Fica na rua 19 com a avenida 3, próximo à avenida Tancredo Neves e bem ao lado de uma churrascaria. Olha a situação que está, todo danificado, quase aí chegando ao chão. E essas imagens são imagens recentes do local, porque está assim já há quase três meses. É isso mesmo, três meses ninguém fez nada. O poste ficou desse jeito depois de uma perseguição da guarda municipal a um indivíduo que estava fugindo. Olha, veja as imagens aí para a gente relembrar. Foi na madrugada do dia 29 de maio, o meliante conduzia este gol, bateu o carro contra o poste e no interior do mesmo ainda estavam outros três homens. Antes da batida, eles trafegaram em alta velocidade, inclusive avançando sinais vermelhos pela cidade. Após a colisão, eles foram detidos e confessaram terem praticado um furto antes dessa colisão. Bom, os indivíduos foram presos, mas o poste, como você viu, há quase três meses, do mesmo jeito, danificado. É uma outra situação aí que está aguardando providências. E a seguir eu converso com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Ele que vai falar das fiscalizações realizadas em Rio Claro e outras orientações que os consumidores devem ficar em alerta. Eu volto já. Tchau. Tchau.